Música Cara, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Mandarim Mania. É, devido aos últimos acontecimentos aí com a fêmea Bela, né, que quebrou a asinha, vocês viram aí nos últimos vídeos que eu postei, né, que realmente ela tá se recuperando muito bem. Já já eu mostro ela pra vocês. Eu tive que fazer algumas alterações aqui nas gaiolas, né. Como vocês podem ver, atualmente eu tô com três gaiolas. Essa maior aqui, que é uma criadeira de canário da terra. Eu tenho o casal de Manon, que é a Barbie Letícia e o Ken. Eu tenho dois machos, que é o Goku, ou melhor, é o Gohan e o Fera. É um pouco confuso às vezes pra distinguir os nomes, porque eles são muito parecidos. Eu consigo distinguir por algumas, alguns detalhes bem pequenos na plumagem deles, né. Como eu tô sempre manuseando, sempre mexendo. É, eu consigo distinguir. Mas de vez em quando ainda confundem. Vocês podem ver em alguns vídeos aí que eu realmente às vezes falo que é um e na verdade era outro. Mas então aqui nessa gaiola aqui a gente tem o casal de Manons, que é esses pretinhos que estão aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrá-los. Ó, esse aqui. Essa daqui é a fêmea, a Barbie Letícia. Eu consigo diferenciá-la porque ela tem penas brancas ali no rabinho, ó. Tá vendo? Ó. E esse aqui é o macho, que é o Ken, que tá ali na grade, ó. O macho Ken. Aqui a gente tem o macho Fera, que é um dos filhotes do Pou e da Tigresa. Esse é o Fera. Ele tá com a plumagem assim porque eu coloquei uma banheira aqui pra eles tomarem um banhinho. Tá vendo aqui essa banheirinha aqui, ó. Acabei de limpar a gaiola, coloquei a banheira, vou dar uma molhadeira. E aqui desse lado aqui, ó. Aqui, ó, no meio, pulou agora aqui, ó. Esse aqui é o macho Gohan, que era aquele que eu pegava na mão. Bom, tinha uns vídeos que eu tava tentando adestrá-lo. Mas também não deu porque ele ficou muito agressivo. E, assim, o Gohan, ele tá aqui porque ele agride muito os outros pássaros. E por incrível que pareça, ele se dá muito bem com os manons. Diversas vezes eu vejo ele dentro dos ninhos. Ó, tem um ninho aqui, ó. Tá vendo? Diversas vezes eu vejo ele dentro do ninho aqui com os manons e o outro macho. Embora, de vez em quando, ainda acontece uns arranca-rabo. Eu vou pausar o vídeo aqui e vou mostrar as outras gaiolas. E também vou mostrar como está a nossa fêmea Bela após o incidente aí da asa quebrada. Antes de mostrar a Bela, decidi mostrar mais uma vez aqui o mais novo membro da família, que é o filhotinho da tigresa. Olha ele aqui, ó. De cinco ovos, reclodiu só ele. Ele é filho da tigresa com o fera. Olha a tigresa aí já protegendo sua cria. Sai daí, tigresa. Sai. Sai. Deixa eu mostrar o filhote. Isso, olha lá. Aquele ali é o filhotinho. Tenta dar um zoom, ó. Esse aqui é o filhotinho da tigresa com o fera. Olha, eu vou tirar um pouco a luz aqui dele, que ele fica incomodado. E aqui desse lado aqui, ó, desse lado esquerdo, a gente tem mais um casal formado por irmãos. Aqui é o macho Goku e a fêmea Cinderela, que é a irmã da Bela. Ela nasceu na primeira linhada da tigresa e do Pol. Tá já o Goku cantando aqui pra ela. Em breve teremos ovinhos aí desse novo casal. O que que acontece? O Goku, ele tava naquela gaiola junto com os outros machos e o casal de Manon. Só que eu tive que tirá-lo de lá, porque a gaiola tava muito povoada e tinha a Cinderela sozinha aqui desse lado. Acabei colocando ele aqui com ela. Eu realmente não tenho intenção de tirar cria com eles. Eu tô pretendendo investir um pouco mais aqui na minha criação, investir um pouco no Karnal também. Então eu tô pensando no futuro tá adquirindo outros pássaros. Inclusive eu tô pensando em criar outras espécies. Eu estive recentemente numa casa de aves aqui, conversando com um proprietário. E ele tá com bichenove, bavetes, diamante gold. Eu tô pensando sinceramente em começar a criar outros pássaros pra trazer novidade aqui pra vocês no canal. É um outro detalhe galera. Eu quero muito me dedicar mais a esse canal. Poder trazer mais novidades pra vocês. Um conteúdo mais interativo onde vocês possam participar. Mas pra isso eu preciso e conto muito com a colaboração de todos. Como é que vocês podem contribuir? Simplesmente divulgando o canal. Mostrando para amigos, familiares, pessoas próximas. Divulgando no canal de vocês. Isso vai dar uma força tremenda pra que a gente alcance uma quantidade maior de inscritos. E consiga ampliar aí a... A nossa galera aí da Mandarim Mania. Como vocês já sabem, eu acho que eu já falei em um outro vídeo. Eu sou detentor de um outro canal, né? O canal Você Que Sabe Não. Eu falei até de colocar o link nos vídeos. Só que é um conteúdo que não tem nada a ver com esse daqui de passarinho. Então eu vou focar mais na criação de aves. Tô pensando em trazer plantas pra vocês. Vocês podem ver que eu sou um amante de plantas também. Temos aqui o mini abacaxi. Aqui atrás temos o alecrim. E em seguida ali nós temos hortelã. Deixem nos comentários o que vocês acham de eu mostrar plantas também aqui no canal. E se vocês apoiam aí o fato de eu estar querendo trazer outros pássaros. Começar outras criações aqui no canal. Como vocês sabem, a criação é pessoal. Eu divido aqui as minhas experiências com vocês. Não tenho nenhum lucro com isso. Mas eu gostaria muito de de repente ter uma contribuição aí de parceiros. Pra pelo menos comprar a ração dos pássaros, né? Porque adquirir os pássaros é caro. Mas quem sabe se eu conseguir tirar um dinheirinho aqui do YouTube Pra pagar a ração dos passarinhos, as vitaminas, já seria de bom tamanho. Então eu vou deixar aqui, eu vou editar os vídeos do canal. Todos os vídeos. Eu vou deixar meu e-mail pessoal aí na descrição do vídeo, né? Pra quem tiver um canal, que queira divulgar, querer que eu faça uma avaliação do canal, faça um vídeo de divulgação, quiser fazer uma parceria, não vou estipular valores. Cheguem com propostas aí, é só mandar e-mail no e-mail que vai estar na descrição do vídeo. Dependendo das propostas, a gente analisa, faz um negócio bacana. E a gente consegue estar divulgando outros canais aí que lidam com pássaros, tá? Além disso, eu deixo sempre os comentários liberados aí. Quem quiser fazer spam aí nos comentários e colocar, convidando o pessoal pra ir no canal, não tem problema, eu não vou banir ninguém por isso. A única coisa que eu não vou permitir nos comentários é ofensa, né? Se eu ver que tiver ofensa ou assuntos que não tem nada a ver relacionado com o vídeo, que nem, por exemplo, pirâmide financeira. Quiser entrar no vídeo aqui e divulgar pirâmide financeira, eu vou tirar fora. Mas fora isso, tá liberado os comentários aí pra divulgações. E lembrando que eu vou deixar na descrição dos vídeos um e-mail pessoal pra quem quiser fazer parceria. Quem for fabricante de ração, fabricante de gaiola, quiser que eu divulgue a marca, quiser que eu faça um vídeo de unboxing, olha os fotos. Quem quiser que eu faça vídeos aí de unboxing, que eu faça vídeos de divulgação, de avaliação do canal, eu vou deixar aí pra vocês entrarem em contato comigo. Eu vou dar mais uma pausa aqui no vídeo e eu vou trazer agora a situação da Bela. Vamos ver como é que ela tá aí depois do incidente da quebra da asa. E por fim, nós temos aqui a Bela, que quebrou a asinha, mas ela tá ficando bem, tá se recuperando legal. A asinha tá meio caída, não vai funcionar mais, né, devido a fratura exposta, mas ela tá se alimentando. E aqui a gente também tem o macho, que é o macho Paul, que por sinal, é o pai da Bela. A Bela, ela tem a deformação no bico, porque o Paul agredia ela quando ela era filhote. E aí quando eu chegava do trabalho, eu via a Bela no fundo da gaiola, quase morta. Eu pegava na mão, alimentava, voltava pro ninho e no dia seguinte acontecia a mesma coisa, até que eu tomei a decisão de tirar o macho fora, deixar a tigresa tomando conta sozinha dos filhotes. E aí nessa remessa nasceu a Bela, a Cinderela e mais dois filhotes que eu doei pro meu pai. Mas é isso aí galera, a Bela tá muito bem, tá pulando aqui de puleiro a puleiro. Coloquei ela junto com o pai dela aqui, o Paul, porque ele é o passarinho mais antigo da minha criação. E eu acredito que ele já veio pra cá um pouquinho velho. Ele já tá com aquele olho meio esbranquiçado, sabe, como se já estivesse ficando cego. Nas mudas de pena ele não recupera toda a plumagem. Ele tá ficando bem velhinho, você pode ver que a patinha dele é bem enrugadinha, ó. Ó, é cheio daquelas casquinhas, não é aquela perna, não é aquele pezinho lisinho de filhote. Então ele é o passarinho mais velho aqui da minha criação, é o pai de todos. E agora ele tá aqui pra tomar conta da Bela. Eu não vou separá-los, vou deixá-los juntos até que... Deus queira levá-los pra... Paraíso dos pássaros. Eu não vou mais separar os dois, não. Até porque a Bela agora, ela tem essa deficiência na asa. E o Paul, ele tá bem velhinho, tá apanhando muito dos outros. Galera, a bateria do celular tá acabando. Um forte abraço a todos. Se você não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar nos comentários suas críticas, sugestões e elogios. Eu terei o maior prazer em responder a todos. Lembrando, no comentário de... na descrição de todos os vídeos vai estar um e-mail pra contatos profissionais. Quem quiser divulgar o canal, pedir react de vídeo, pedir avaliação de canais. Tudo relacionados à natureza, pássaros, coisas desse tipo. Não vem com outro tipo de vídeo que infelizmente eu vou ter que recusar. Mas o contato comercial vai estar aí. Pra quem quiser divulgar sua marca, fabricantes de gaiola, fabricantes de rações, fabricantes de vitaminas, fabricantes de acessórios. Usuários do YouTube aí que possuem canal, queiram divulgação, react de vídeo. Tá aberto aí o e-mail pra que vocês possam entrar em contato aí pra assuntos comerciais. E a galera aí inscrita do canal, agradecer imensamente pelo apoio de todos vocês. O canal tem crescido bastante recentemente. Já estamos com mais de 100 inscritos. Há um canal que eu não tinha pretensão nenhuma de seguir adiante. Era uma coisa só pra dividir mesmo minhas experiências com a criação de mandarins. Mas graças a Deus deu muito certo. Tá me motivando muito a continuar. E eu quero ampliar, gente. Quero trazer mais conteúdo, trazer novos pássaros, trazer novidades pra vocês.